Comunidade afetada do projeto de alargamento de estrada em OICUCI, exige a autoridade de Raioa, ato for indemnização do barraio de afetado e a projeto de reféria. Lhe disse conferência de imprensa domingo, foi na Lais. Comunidade afetada do projeto de alargamento de estrada no seloctano em OICUCI, exige a autoridade da região administrativa especial Cuxambeno, atu for título na embarraia afetados, nomós indemniza vítima afetada, será, e o projeto não é? Porta-voz, Veronika, o é matam até, então agora vítima com esse projeto reféria, será o reto em direito à indemnização. O INLORAN, governo Lio-Russi, Ministério da Justiça, atribui título na embarraia, para o veterano, não, maluco, bit, la exira. Governo, la hija, vontade de, dia, ato, resolve, problema, Rai, nebe, retan, impacto, mai, ami, comunidade afetada, para o projeto GEMS, macanesan, centro, eletricidade, alargamento, estrada, aeroporto, aeroporto, aeroporto Palavam, Oter 5 Estrela, OICU, perfuração, BEMOS, no, residência, autoridade, durante, tinanual unialara. Exigência, anexa, ato, o russi, vítima, resina, olá, catac, autoridade, raio, tem que indemnizar, sirenia, direito, noné, bele, bucaterreino, selo, rodei, halo, uma. Exigência, anexa, prezident autoridade, raio, raio, arsino, paixão, bano, confirma, catac, niha, preparaona, osan, milhão, ruá, o decilo, indemnização, ba, vetado, sira, ma, ve, sida, uiha, regulamento, konaba, folen, raenian. Raioá, orçamento, é mais de um milhão, liu, tina, conto, 2021, osan, prevenho, ato, silo, compensação, para ele. Enquanto afetados, osin, mega, proseto, ihau, ae, kusi, hamudu, naen, atos, tru, arre, sim. Você vai conhecer Polino Marques para RTTL.